Bem-vindo, Roberto. Obrigado pela acolhida. Minha saudação a todos que nos acompanham também. E sempre é uma temática muito latente, essas que mencionaste, no espaço escolar. No colégio no qual eu sou diretor, tem 1.867 alunos. E imagine, então, todo esse mundo, desde os pequenos dos 3 anos até os 17 anos. Então, essas temáticas são muito latentes e que nos ocupam a grande parte do tempo, como gestores de escola, trabalhando com as famílias, com os alunos, enfim, com profissionais também que atendem muitos desses jovens. Começando fazendo uma análise na família, porque vocês, irmãos, devem ser uma comunidade lá, e tem também os professores, tem leigos, mas refletem na vida das crianças, dos adolescentes, a questão de família. Como é que você vê isso? Como processo de escola, nós temos, com o princípio básico, trazer as famílias para o espaço escolar, mesmo com problemas ou não, que eles convivem, que eu acredito que a família é parte do processo formativo, tanto de valores, de princípios, mas também acadêmico, que é o objetivo principal da escola. Então, nós temos muitos projetos de acolhida dos pais, das famílias. Como é um colégio tradicional também, muitos pais foram ex-alunos ou avós. Então, também eles têm um carinho muito grande, essa conexão com a escola. E, ao mesmo tempo, também nós temos perfis de pais que têm, por vezes, maiores problemas familiares que acabam se distanciando um pouco da escola e impactam, naturalmente, no processo de aprendizagem, de educação dos filhos dentro do espaço da escola. Os adolescentes, qual é a fase mais difícil na escola para os jovens, crianças, adolescentes? Como é que é? Olha, o padre Ezequiel tinha um período, talvez o tempo que nós fomos alunos era o período de sexto, sétimo, oitavo ano, aquela mudança da adolescência. O que está muito latente para nós hoje são os pequenos. A educação infantil, primeiro, segundo ano do ensino fundamental, com problemas sérios de indisciplina, problemas sérios de dependência digital, inclusive com diagnósticos médicos. Com diagnóstico médico. Eles vêm com diagnóstico médico. Já muitos têm diagnóstico médico em função de o tempo todo estarem no seu aparelho. Os adolescentes e também problemas emocionais. E muitos vêem, qual é a percepção? As famílias trabalham o dia todo, delegam para a escola a educação, e muitos ficam o dia todo na escola. E como é uma etapa muito de socialização e convivência, os pequenos, onde começam os atritos. Daí começam a ter os isolamentos sociais. Eu não quero brincar com fulano de tal, porque ele é agressivo. Eu não quero brincar com fulano, com outro coleguinha, porque ele não me ajuda. Então começam os conflitos. E algum dos casos que eu trago como muito forte é que eles vêm disciplinados porque não têm referência da família. Ou seja, a mãe não dá limite em casa, o pai, né? E é muito comum. Muitos casos, né? No espaço escolar, onde que eles vêm sem limite. O pai deixa ele fazer o que ele quer. E impacta também muitas separações. Separações de casais. Isso. Então tem muito problema de alienação parental. Tem problema de filho que joga contra o pai e contra a mãe. Os pequenos. Os pequenos. Até que idade? Até o segundo ano, em torno de oito, nove anos, né? E, continuando a tua pergunta, os adolescentes, é muito forte essa crise de ansiedade. Por vezes, pensamentos suicidas. Porque vem numa caminhada também. Muitas vezes, a nossa percepção de escola é de estruturação familiar. E impacta diretamente, assim, dificuldade da aprendizagem. Às vezes, os pais querem diagnóstico. Não, falta um afeto. Um colo do pai e da mãe. Um carinho. E veja, irmão Roberto, essa questão dos pais delegarem durante o dia para a escola, mas será que eles não delegam à noite também? Quando eles vão para casa, os filhos continuam no celular? Então, é uma percepção muito na escola, né? E não é só na escola. Se formos nos restaurantes, ao menos aqui no sul, né? Que é o contexto que a gente conhece, e anda nesses espaços, né? Muitas famílias estão todas na mesa do restaurante, almoçando ou jantando, e cada um no seu celular. Nem dialogam mais. E aí, então, nós tivemos muitos casos. Um aluno de sétimo ano, no caso, né? Em torno de 13, 14 anos, um pouquinho menos, mais, e dessas idades, eles vêm reclamar na escola, para a coordenação, para a psicóloga, que o pai e a mãe não conversam com ele. Ou os pequenininhos, o pai e a mãe não podem brincar comigo porque estão no celular. E isso também acaba... Você sabe que os exemplos vão... Então, por vezes, a minha sensação é de teríamos que reeducar as famílias, ou os pais. Porque é notável, assim, e as crianças que têm todo um afeto, todo um carinho, que brincam, né? Do que aqueles que chegam em casa para não incomodar, não estressar, dar o tablet, joguinhos e videogames, enfim, tela de celular, para que o filho não incomode, porque os pais já vêm cansados em casa. E essa questão, essa aqui é nova, que os médicos já estão dando o diagnóstico de dependência digital. Para nós também foi esse ano e nos impactou. O que nós podemos fazer como escola para tentar ajudar a família, ajudar principalmente as crianças, né? Entre seis e sete anos. E essa questão, essa questão também da dependência digital, vocês fazem o quê? Durante a aula, eles não podem usar? Então, por exemplo, na educação infantil, nós temos toda uma proposta construtivista, ou seja, tudo se faz via mão na massa, de brincar com brinquedos tradicionais e computador apenas, tablet, a gente não usa mais. e o computador onde ele mexe no teclado, o mouse, enfim, desenvolve coordenações motoras finas e não é só o dedo, né? Da tela. Então, nós estamos, nos últimos anos, reduzindo o número de utilidades, usando o tablet, principalmente, que a escola usa. E para os adolescentes, eles chegam e já têm a caixinha do celular dentro da sala. Fazer o seguinte, recomeçar. Depois da pandemia, vocês acham que está mais difícil? Olha, um pouco dessas temáticas que nós conversamos até há pouco, tem muito também impactos de lá. Por exemplo, assim, nós percebemos muitas separações de família e carregada com ela toda essa briga entre pais, né? Enfim, e deixado as crianças no limbo, por vezes. e onde que elas conseguem expressar seus sentimentos, suas emoções, né? É no espaço escolar. E ainda hoje, continua a ser muitos casos e todos... Imagina o pai e a mãe separando, como é que fica o coração de uma criança? Que às vezes eles não olham isso, né? Então, isso impactou muito forte. E também toda essa insegurança, inclusive agora, Padre Ezequiel, com as enchentes, aqui em Caxias do Sul, crianças que viam pela televisão toda aquela enchente que houve, né? Eles entravam em crise de pânico, porque quando começava a chover, eles entravam em crise de pânico que a sua casa iria ser alagada, enfim, o pai e a mãe podiam morrer. Meu Deus, veja aqui, nós estamos em uma cidade que não teve alagamento. Estamos no alto, né? Estamos no alto. E só vendo as imagens, as crianças entravam em crise de pânico. Isso é extraordinário. Que não vivenciaram isso, só pela TV. E vendo a chuva. E vendo a chuva, as trovejadas, nós tivemos vários, e os pequenininhos, principalmente, né? Os pequenos. Os pequenos, assim. Então, mas na minha reflexão, é uma carga que já vem desde a pandemia com muita insegurança. Não se sabe para onde vai, por vezes, né? A sociedade, a humanidade, que ficaram enclausurados, né? E que qualquer movimento que ocorre, eles choram, entram em crise, né? Como mencionei várias vezes, a crise de ansiedade, ou quando tem uma pressão, por exemplo, uma prova ou um trabalho, eles entram em crise e não conseguem ter a sequência do pensamento lógico ou reflexão sobre uma temática que é proposta pelos professores, né? Interessante. Vamos ver alguns caminhos. Caminhos. O que que vocês... A família, tu diria o que para os pais? Pais de crianças, especialmente. E também para os avós, porque os avós, também em muitos ambientes, são os avós que estão ali com a criança enquanto o pai e a mãe trabalham. O que que você diria para eles? Eu usaria uma expressão de La Salle, né? Que é padroeiro dos professores, né? Firmeza de pai e ternura de mãe nunca faz mal. Firmeza de pai. Tem que ser firme, então tem o tempo de convivência, o tempo... Ou seja, todas as combinações que a gente usa muito, principalmente com as crianças e adolescentes. A questão da rotina, o horário de fazer tema, o horário de diversão, o horário de convivência e o brincar, né? Não em aparelhos eletrônicos, mas brincar. E eu não abro mão do colinho, o abraço dos pais. Da presença. Mas eu não diria, porque nós temos também muita superproteção. Certo. E isso também faz mal. Porque o que que acontece? Isso empodera, por vezes, em outros espaços. Ah, eu posso ser indisciplinado na escola, o pai não vai me fazer nada, porque há aquela separação ou aquela superproteção por não estar tanto tempo presente com eles. Então, impacta diretamente na escola. Então, assim, o ser pai, sim e não, essa firmeza, mas também é o colinho. O afeto, né? Que todos nós passamos por uma educação mais antiga, que era mais a firmeza, não abrir a mão de alguns princípios, né? De empatia, de amor, de respeito ao próximo, né? Não saem fora de moda. Isso continua latente e importante para a formação dessas crianças e adolescentes. Continua, não sai fora de moda, né? Irmão, Roberto, mais uma pergunta. E as crianças? Para as crianças, o que tem que dar? Além dessa disciplina, para que elas criem uma emoção, para já trabalhar com a criança, porque é só a atitude da criança ou tem que fazer ela também entender algumas coisas? Como é que é? Então, assim, como escola, nós temos psicólogos, os professores, nos últimos anos, pós-pandemia, muito se trabalhou como lidar com crianças em situações emocionais diferentes. e também muitos projetos de turmas, né? Por exemplo, os pequeninhos, nós temos Robert e as emoções. Então, eles, para compreender a sua emoção, quando eu estou brabo, que atitude que eu tenho e o que prejudica o colega? Quando eu estou bem, como é que eu sou? Então, essa reflexão neles se entenderem com os pequenos é muito forte, né? E com os adolescentes, também, temos fomentado muito projetos de socialização, como voluntário, trabalhos em grupo, estudos em grupo, no turno inverso da escola, né? E também nas salas de aulas, né? Ou seja, vamos fomentar sempre mais essa convivência e socialização, porque a gente fica sabendo que o coleguinha está mal ou está em crise pelo outro amiguinho que vem falar para alguém para o professor ou para a equipe pedagógica da escola. Então, essa abertura de escola, essa afetividade da escola, afetividade, né? E efetividade também, né? De acompanhar muito próximo, de forma quase personalizada, muitos dos alunos que a gente já sabe e acompanha, né? E também muito trabalho com os professores que vão percebendo dentro da sala de aula. Então, assim, por vezes, está estável, por exemplo, agora está frio. Acalmou um pouco, o início do ano estava muito forte. Chega a primavera, volta os hormônios adolescentes a mil e vem à tona todas as emoções deles e, por vezes, não sabem como equalizar, equilibrar, saber usá-la, né? Na dosagem certa, né? Então, na verdade, a escola que tinha a missão de ensinar, hoje, ela tem que educar desde as emoções, comportamento, tudo, integralmente, porque essa é a necessidade. Exatamente. Por vezes, se deixa o aprender a aprender os conteúdos para trabalhar questões com as turmas, né? Porém, nós temos uma geração também, quando se fala em disciplina, eles não são aqueles de quebrar a parede, de aprontar como era uma geração anterior. A geração deles é mais essa dificuldade de socialização e essas emoções que deixam eles irritados, daí eles acabam batendo, ou, enfim, respondendo para o professor, né? É mais de outra perspectiva, né? Irmão Roberto, muito obrigado pela sua exposição aqui, por aquilo que você partilhou. Eu acho que levanta o drama e também tem dicas claras daquilo que a família pode fazer, do acompanhamento que tem que ter, da disciplina que tem que ter, porque eu acho que isso nós captamos bem e nos ajuda. E aí Obrigado.